Bem, hoje, olha, a Aninha vai contar a história, mostra aqui para os amiguinhos, do cachorrinho. Ela vai contar histórias para os filhos dela, para o JP, para a Maria Clara, para a MC Divertida e para a Valentina Pontes. Então vamos lá. Olha, mamãe, como que o corpo é rápido? Cuidado, meu filho, você vai cair de água, escorregando-o dos papos. Não, mamãe, não, mamãe, não vou, não vou. Não, ele desobedeceu, a mamãe continuou correndo, filha. E agora, o que aconteceu? Mamãe, mamãe, me ajuda, me ajuda. Eu estou escorregando com as minhas patinhas. E aí, o que aconteceu? Cuidado, filho, não te falei? Que você poderia cair no riacho? Oh, Deus, me dá forças. Oh, Deus, me dá forças. Foi o que ele disse, filha. Aí ele saiu da água. Aí ele saiu da água. Pois é, saiu, se livrou. Qual foi a lição que ele aprendeu aí, filha? Pronto. Ah, ele sabe qual foi a lição que o cachorrinho aprendeu? Olha aqui na mamãe. Olha, eu vou ler para você e presta bem atenção, tá? Olha, prestem bem atenção, viu, pessoal aí de casa. Já deixa o like, compartilha e se inscreva. Ó, Tom, ele adorava caminhar com sua mãe. Veja, mamãe, disse ele. Olhe como eu corro tão rápido quanto a água. E correu na frente de sua mamãe. Sua mãe pediu. Tenha cuidado, meu filho. Alertou ela. O capim, perto do riacho, é escorregadinho. E aí, o que o cãozinho fez, filha? Desobedeceu, né, mamãe? É. Tom sentiu seus pés começarem a se deslizar. Uau, 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 uau. Gritou ele. Tropeçando para dentro do riacho. Num. Que jeito que fez, filha? Num. Tibum. 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 Aí, Tom nunca havia entrado na água. Então, quer dizer, Tom não sabia nadar. Ele não sabia nadar, filha. O seu irmão sabe, né? Mas aí, o que aconteceu? Nade para o outro lado, filho, disse sua mãe. Eu sei que você consegue. Ele orou, ele pediu para o papai do céu com muita fé. Querido Deus, por favor, me dê força para nadar até o outro lado. Então, Tom se moveu tão rápido, sabia, filha? Ele saiu nadando, 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 que até é tão rápido quanto pôde. Filha, sabe o que aconteceu? Você não pensou que nadaria pela primeira vez hoje, não é? Perguntou sua mãe. Bom trabalho. Mamãe, Deus me deu força, disse Tom. E tudo o que precisei fazer foi pedir. Filha, qual que é a lição deste livro do Tom? Aninha, qual que é a lição? É que nós devemos pedir com fé para o papai do céu nos ajudar, mas também nós devemos... Ô, gente! Ó, nós devemos obedecer a mamãe e o papai para que nada de mal nos aconteça. Você ouviu, Maria Clara, JP? Tem que obedecer a mamãe. Qual é a música de você, JP e Maria Clara? Eu não sei mais cantar. A, B, C, D, E, C, G, S. H, I, J, K, L, M, N, O, P. P, I, S, P, I, W, C. Ora, muito legal a música do JP e da Maria Clara ensinam o alfabeto. E a minha palavra é o Valentino? Qual é a sua música? A Valentina? Eu não sei. Acho que... Eu não sei. Tem aquela pra caracas lá. É, né? Então eu canto. Eu já quero. Você lembra como que canta? Eu já quero. Não lembro, meu amor. Aninha gosta de música, gosta de dançar, gosta de ler histórias. A MC é divertida também. Gosta muito de história, de aventura. Oi? Dança, balança, o que você quer? Dança, balança, passe o protetor. Ó, ela ensina que quando a gente vai pro sol, pra praia, pra piscina, a gente precisa passar o protetor. O que, filha? Protetor solar, pra que você não machuque a sua pele, porque o sol, ele é muito forte. E pode queimar a sua pele. Lembra, mamãe, que a gente foi na praia da tuba? Tava chovendo. Aí a gente é... É, nós fomos na praia em Ubatuba. Estava chovendo muito. Mamãe, aí tinha um trem, esperamos. O trem que pode sair. O João tá cortando a grama. Tava cortando a grama? Mas foi em Ubatuba, não foi em Ilha Bela, não? Não. Foi em Ubatuba. Conta aqui pros amiguinhos que você foi num barco, no mar. E a gente viu um peixinho que pulou. Ele pulou, você lembra, filha? Ele deu um tibum na água. Ele não pediu oi pra gente. Ele não falou oi pra nós? Não. É porque peixe não fala. Tem peixe pra nós. Ele não só nada. Tibum. Só meio, gente. E a batatinha que você deu pro pássaro pegar, aquele pássaro que voa assim, pega, você ergueu assim, e veio um pássaro e pegou a batatinha fria. Tio Rodrigo falou assim, nossa, que belezinha. É, que belezinha o tio Rodrigo. Olha o tio tibá. O Miguel tava ali, né? E a Sá, a Sofia, né? Aí, a Sá, o Miguel tava no buraco, a Sá e queria aterrar o meu irmão. Lá na praia? Na areia? Você gosta de ir na praia, filha? Comer as pílias com a minha irmã. Mas pra você ir na praia, no mar, o que que precisa passar na pele? Vou ter dois. Igual a MC é divertida e ensina, né? Agora, a Valentina Pontes, ela tem um coraçãozinho no rosto. Então, hoje nós aprendemos uma lição bem... Tem um coraçãozinho. Tem um coraçãozinho, vejam só. Que lindo. Olha, filha, nós aprendemos bastante coisa hoje aqui no nosso vídeo, né? Nós aprendemos a lição do cachorrinho. Ó, nós aprendemos a lição do cachorrinho. O que que nós aprendemos aqui, neste livro? Que nós precisamos obedecer o papai e a mamãe. E quando nós nos sentimos em perigo, nós temos que pedir proteção para o papai? Do céu. Do céu. E nós aprendemos com a Valentina Pontes, aliás, a MC divertida, que quando nós vamos na praia, na piscina, ou nos expor ao sol, nós precisamos passar o protetor? Solar. Solar. Para ela proteger a nossa pele. E nós aprendemos também com o JP e com a Maria Clara, o alfabeto. Este foi o vídeo na barraca da Barbie, aqui com a Aninha. Olha, nós temos mais livros que nós vamos vir aqui contar para vocês. Olha, este aqui ensina as palavrinhas mágicas, né, Aninha? Olha, este aqui também nós temos aí no nosso canal, deste livro aqui, ensinando as palavrinhas mágicas. Só para finalizar, fala aqui para os amigos. Ih, ela dormiu. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. E tchau. E até o próximo vídeo. Mas pede para os amiguinhos deixar o quê? Valeu. Deixar o like, compartilhar e seguir nós no... Canal. Olha aqui, no Instagram. Oi, gente. O Lucas e a Gi não estão aqui. Hoje o Lucas e a Gi não estão. Mas nós podemos trazer eles em outra história bem legal. Na galinha. Em outra história nós vamos trazer o Lucas, a Gi e a turma da galinha pintadinhas. Tá, piquinhos? Beijo e até o próximo vídeo. Valeu.